No Paranã, dois bandidos invadiram um sex shop. Eles queriam roubar... Não, a loja... Oi? Era não, eles... Levaram 10 mil em... Em... Perigosa. Ué, em... Maranhão, Pomba... Vamos lá. Fernanda Batistela, vá! Pois é, Siqueira, esses colocaram em prática o prazer pelo crime. Um sex shop de Londrina, no Paraná, foi alvo de criminosos. Uma dupla de assaltantes entrou no estabelecimento e deixou um prejuízo de mais de 10 mil reais à proprietária. Além do dinheiro em caixa, os bandidos também levaram mercadorias, o que chama a atenção. A maioria importada. Câmeras de segurança registraram a dupla deixando o sex shop com as mercadorias. Os bandidos estavam armados. As vítimas suspeitam de que o crime tenha sido encomendado pela concorrência. Renderam a nossa funcionária, colocaram ela dentro do provador. Enquanto um ficou com a arma nas costas dela, o outro foi enchendo um saco de mercadoria. Eles levaram uma sacola e um saco. E eles levaram todos os vibradores de valor mais alto, levaram próteses, dinheiro do caixa. Então a gente ficou com um prejuízo aí de 10 mil reais. Alguns dos brinquedinhos levados pelos assaltantes custam em média 800 reais. O caso está sendo apurado. Até o momento, a dupla não foi presa. Há mais de 10 anos, no ramo de sex shop, a empresária, que ficou no prejuízo, contou também que foi a primeira vez que passou por uma situação como essa. Eles já sabiam quais eram os produtos que eles queriam levar. Então eles atorizaram, eles apavoraram a funcionária. E é complicado trabalhar dessa forma, né? Porque não são produtos que roubam toda hora. É raro um roubo aqui em Londrina em sex shop. Porque como é que você vai sair vendendo produtos assim, dessa forma, né? Com imagens de Ricardo Daniel, direto do Paraná, Fernanda Batistela, para o programa Alerta Nacional. Obrigado, Fernanda Batistela. Eles, esses vagabundos, não sabem o rolo que se meteram. Um rolo não, né? Sim. Você viu o bandido saindo? Olha lá. É a cesta básica dele, olha lá. Minha gente, tinha lá peça, no mínimo, de 800 reais. Eu nunca soube que era tão caro. É a gangue da Machadão Bezerra. Está se acabando, né? Está se acabando. Mas é verdade, né? Os homens hoje estão fracos demais, devagar. Os homens estalhados chegam. Não, é, cara. Está aqui, olha. Por isso, olha, roubo de pomba. Me diga mesmo. Gente, quem diria que chegasse a esse ponto? Assalta a sex shopping. E o cara diz, não, só quero as pombas. Vou para cá. Vai, passa. Passa os pênis. Olha, me diga mesmo. É a gangue do Rolex. Olha. Ei. Levaram a todo lançamento. Era o Rambo 3, ou Predador, que é na energia. A exigência deles é que seja mais de 20 centímetros. Não vai, eles não vão entrar mais nessa. Esses caras vão pagar. Vão. Isso aí tem encomenda. É o roubo por encomenda. Agora, quem encomendaria um saco de pomba? Não vale a poder. 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 Tchou. Tchou.